De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Olha só, a equipe do Justin Bieber, os dançarinos, estão ensaiando para a turnê dele que está prevista para acontecer nesse ano de 2022. Inclusive, está previsto para ele vir ao Brasil em setembro. Se nada mudar, essa turnê deve acontecer. Mas o Justin, no momento, não tem ido nos ensaios. E olha só, o Justin Bieber foi mascarado na igreja. Não mascarado no sentido figurado, no sentido real, vocês estão vendo as imagens aí. Mas teve um momento que ele estava rindo por trás da máscara, olha só. Mas ele foi reconhecido por fãs mesmo assim. Olha só essa fã aí que recebeu um abraço de Justin Bieber dentro da igreja. A gente sabe que é completamente constrangedor pedir abraço dentro de uma igreja. O Justin não gosta, mas quando estava dentro da igreja lá, não é? Ele dizer não, eu acho que seria pior. O Justin Bieber foi com Dona Hailey e a Dona Hailey não parecia tão animada não, né? Depois de todas as crises que o casal Bieber enfrentou ultimamente, Será que a igreja salvará o casamento dos Bieber? Porque eles próprios contaram das crises. Dona Hailey, no podcast da Victoria's Secret, falando do Justin ter voltado a usar maconha, que ela não concordou com isso no primeiro momento. Aqueles conflitos a respeito de se ela deveria engravidar ou não, porque ela não queria, mas o Justin queria. entraram em acordo para que eles pudessem ter um filho, segundo informações da US Magazine. Justin pediu um tempo para respirar na letra de Wonder to LA, o que vem sendo praticado no relacionamento do casal Bieber já há algum tempo, mas eles foram vistos aí depois de muito tempo juntos. E vocês se lembram que Dona Hailey falou em entrevista há algum tempo atrás que se não fosse a fé, eles não estariam juntos até hoje. Geralmente as pessoas dizem se não for o amor, né? A gente não estaria junto até hoje, mas ela falou a palavra fé. Então são conflitos que o casal Bieber continua vivendo e logicamente, não é, tocando a vida para frente. Estão certos, não é, porque dificuldades tem. Aliás, vocês viram que o Ant Lawyer, blogueiro americano parceiro do Delksmoy, até postou sobre uma suspeita de traição, nada foi confirmado. Eu comentei em vídeo anterior, mas seja o que for ou não, inclusive vocês viram até a letra que a Dona Hailey postou, falando sobre o seu amor ter outro alguém. Uma letra daquela definitivamente não é coincidência, eu analisei anteriormente, mas com crises ou sem crises, o casal Bieber continua junto e comprovando aquilo que eu sempre comentei. Duvido que se depender de Dona Hailey, essa separação acontece. Essa separação só poderia acontecer se viesse do Justin. Se depender de Dona Hailey, a vida inteira obcecada pelo Justin, ele é o ídolo dela, duvido que ela separa. Justin Bieber foi indicado a várias categorias do prêmio I Heart Radio, que deve acontecer aí em breve, mas no momento estou pensando no Grammy. Será que Justin Bieber e Dona Hailey irão no Grammy? Porque provavelmente Selena Gomez irá, vai acontecer no dia 3 de abril em Las Vegas. Está tudo confirmado já. Então só não está confirmada a presença, nem do casal Bieber, nem da Selena Gomez. Quero pensar na possibilidade desse encontro, porque foi justamente depois dessa indicação, depois dessa possibilidade de encontro do casal Bieber com Selena Gomez, a quem eles magoaram bastante, não é? Selena não assumiu nenhum relacionamento depois que terminou com o Justin. Este encontro, depois disso tudo, o casal Bieber viveu uma grande crise nesses últimos meses. Vocês que acompanham aqui o canal estiveram por dentro de tudo. E falando em informações do Delkizmoi, uma fonte contou que Justin Bieber está com seu novo álbum pronto e só esperando o momento mais adequado para ele lançar o seu primeiro single. Vem novas letras e desabafos de Justin Bieber por aí e logicamente análises aqui no canal. Deixe nos comentários a sua opinião. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores que vão aparecer de recomendado aí no final do vídeo. E nos sigam nas redes sociais, Twitter e Instagram. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.